E aí, turma e grilão, tudo beleza? Tudo certo? Estou aqui com o Trio of Life e hoje eu vou ensinar a vocês como construir uma base. Mas, grilão, não é simples construir a base mais ou menos, porque você tem que subir níveis de algumas... Na verdade, você tem que subir o nível disso aqui, você tem que subir o nível do Carpenter. Esse Carpenter aqui, você vai subir do nível dele e vai liberando novas construções e a possibilidade de fazer novas construções. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é um porrete, dois porretes, na verdade, para subir um nível. Depois a gente tem que fazer duas fogueiras para subir outro nível e aí vai liberar a mesa de construção. Aí a gente tem que fazer três mesas de construção para subir mais um nível e assim por diante. Eu estou jogando no servidor europeu para não atrapalhar com a minha conta no servidor americano, onde eu estou fazendo live. Então, eu vou socar aqui essa árvore para a gente fazer um machadinho. A gente precisa fazer um machadinho para poder colher tabuas de madeira. Então, a gente precisa de 20 varetinhas e quatro pedras. Depois eu vou ter que ver onde eu vou arranjar as pedras. Mas, vamos lá. Vou acelerar isso aí. Achei pedra. E... Tem um cara montado num touro. Eita porra. Vamos pegar pedra aqui. Isso de quatro. Uma. Temos quatro pedras. A gente vai fazer o machadão agora. Vamos lá. Fazer o machadão. Não, não. Tô achando. Aqui. Machadão. E agora, a gente vai colher troncos de árvore. A gente vai colher madeira definitivamente. Isso aqui é varetinha. A gente vai pegar madeiras agora. Aí, a gente tem que fazer dois porrentezinhos. Vamos lá. O que esse cara quer, velho? Não vem bater, não. Ah, não enche meu saco, mano. Sai, sai isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, a gente, quebrando esse tronco aqui, a gente pega tábulas de madeira. Pegamos as tábuas aqui. Vamos pegar a outra aqui. Beleza, galera. Vamos fazer agora o porretinho aqui, né? Esse taco de beisebol de madeira. Wood Club aqui. Vamos fazer dois dele. Pra gente poder ganhar, evoluir o carpenter. Aí, a gente vai fazer a fogueira. Mais um. Agora, a gente vai evoluir o carpenter. Vai aparecer aqui. Pronto. Subimos um nível. A fogueira liberou. Agora, a gente vai fazer a fogueira. Tá frio, hein? Beleza. Fizemos a fogueira. Vamos colocar ela aqui do lado. Agora, a gente precisa fazer mais uma fogueira. Falta três madeirinhas. A gente precisa fazer mais uma. Vamos lá. Pra gente evoluir mais um nível. Eita, Giovanna. Que treta é aquela ali? Pra gente evoluir mais um nível do carpenter. Já tem umas madeirinhas aqui. Vamos fazer mais uma fogueirinha aqui. Faz esse logo pra mim, não. Mais uma fogueira. Feita aqui. A gente vai subir mais um nível. Agora vai liberar a mesa de construção. Ué, não subimos nível? Por que não subimos nível? Tá de sacaneixas comigo. Caraca, vou ter que fazer mais uma. Porra, mano. Oxe. Tá de sacanagem. Vamos fazer mais uma. Três fogueiras. Subimos nível. Então, vamos colocar uma aqui. Vou deixar elas bem divididas. Por quê? A fogueira quando tá acesa, ela espanta os zumbis, tá? E de noite tem zumbi. A gente subiu nível. Agora a gente tem que fazer a mesa de construção. Precisa de dez. Ainda falta aqui. Falta dois. A gente vai ter que derrubar uma árvore aqui. Fazendo a mesa de construção aqui, ó. A gente vai fazer bem aqui, ó. Bem ali no meio. Essas fogueiras eu deixo aqui. A gente faz ela bem aqui no meio, ó. A gente vai ter que fazer mais duas mesas de construção. Quanto de madeira eu tenho? Só cinco? Mais uma mesa construída. Tô com fome. Vamos comer um tomatezinho. Quanto falta? Aí, mais uma mesinha já era. Mais uma mesa e já é o viz. Vamos derrubar essa árvore aqui. Ó, aqui dentro. A gente tem que liberar aqui, ó. Pra construir a cerca. E a gente precisa de... Carpenter. Pra liberar a cerca. Então a gente vai construir mais uma mesa. E a gente vai liberar a cerca. Prontinho. Agora a gente liberou a cerca. E aí a gente vai começar a construir a nossa base. Agora tudo evolui sozinho. Vamos lá. Fizemos três mesas aqui. Vamos ver o que precisa pra fazer a cerca. Precisa de três madeiras pra fazer a cerca. Então a gente já vai pegar umas aqui pra já ir construindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa cerca. Precisa de três. A gente tem sete. Construir uma. O bacana é que dá pra gente remover ela de lugar, né? Então vamos lá. Aqui. A gente vai fazer... Bem aqui atrás, assim, ó. Vou começar aqui, assim. Pegando essa parte aqui. Pira isso. Aí, ó. Coloquei aqui. Não, não é assim que eu quero colocar, não. Vou desfazer. Quero ela de lado. Isso. Isso, eu quero assim. Que droga. Poxa, não é assim que eu quero. Vamos fazer outra. Não é assim que eu quero. É assim, ó. Assim, tá vendo? Aê, agora ficou. Isso. Então tá vendo aqui, ó. Comecei a construir a nossa base. Então, aí conforme a gente vai fazendo a cerca, a gente vai subindo o nível aqui do... Carpenter, né? Carpenter. Não é que é capinteiro, se eu não me engano, né? Vai subindo aqui do... Carpenter aqui. Carpenter. 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 É, acho que é assim que se pronuncia. Vai subindo o nível dele aqui. Tá vendo que tem 39 de experiência. E precisa de 52 pra subir mais o nível. Chegando, subindo mais o nível, se eu não me engano, libera... Não, precisa de mais dois níveis, ó. Mais dois níveis. Mais dois níveis, libera duas casas aqui pra gente construir. E aí, assim, a gente vai andando. Beleza, galera? Então, fica ligado que no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade na nossa base. Então tá aí, galera, como começar a construir a sua base. Você tem que subir esses níveis do carpinteiro, né? Que é o carpenter. E aí você... Filha da mãe tá cortando a minha árvore? Acho bom não, né? Porque essa árvore é minha. Vou cercar ela já já. Aí você vai subindo os níveis e vai construindo a sua base. Então fica ligado que no próximo vídeo aí, nós vamos ter mais níveis aí. E vamos construir as casinhas e fechar totalmente a base. Beleza, galera? Um forte abraço pra todos vocês e... Fui, galera! E aí Legenda por Sônia Ruberti